Bem devagar Tô chegando devagar Bem devagar, bem devagar Tô chegando devagar Bem devagar, bem devagar Tô chegando devagar Humildade Disciplina Humildade, disciplina Sem neuróis, sem caô A festa vai começar Porque o papai chegou Vai! O papai chegou O papai chegou Vai! Vamos começar do jeito certo Do jeito que tem que ser Vamos começar do jeito certo Do jeito que tem que ser É o Senhor O Senhor é meu pastor Com Deus nada faltará Nada nunca faltará O Senhor é meu pastor É isso aí Quem acredita em Deus grita eu Quem acredita em Deus grita eu Quem acredita em Deus grita eu Que Deus abençoe a todos Oi, oi, oi Aí, aí, rapaziada Na disciplina Antes da putaria Completem essa rima Temos que ser educados, irmãos Temos que ter etiqueta Quando se vai pedir pra gata um pouco de Muita educação, irmãos Muita etiqueta Quando se vai pedir pra gata um pouco de Eu tô bolado Meu dia foi estressante Eu vou ser mal educado Eu vou ser deselegante Eu não vou pedir licença Porque elas tão gostando Nitronaz tá pagando Eu vou passando e vou sarrando Devagarinho Vou passando e vou sarrando Vou te sarrando Eu vou passando e vou sarrando Vai, vai É bom ir se empinando Quando ver o negão chegando Se empina gostando Eu vou passando e vou sarrando Vou te sarrando Eu vou passando e vou sarrando Sarrando, sarrando Vai Vou passando e vou sarrando Sarrando, eu vou passando É aí que eu vejo Que quem manda nessa porra São as meninas Até são meninas Pra continuar E a farra do rito Empina a bunda e continua Vamos lá É sarra, 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 empina Sarra, sarra, empina Sarra, sarra, empina Isso menina, vai Sarra, 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 empina Sarra, sarra, empina Sarra, sarra, empina O poder é da perereca Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vamos começar mais uma vez A pretinha tá aqui Ela tá, ela tá aqui pra Ela tá aqui pra Tá toidinha pra banho Vai, doidinha pra banho Todoidinha Vai pretinha, vai pretinha Vai, pretinha, vai, pretinha Vai, pretinha, vai, pretinha Vai, pretinha Moraminha Vai, vai Lourinha doada rosadinha Rosada Rosada vai Rosada Rosada vem Rosada Rosada Vem 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 Tá aqui tá aqui tá aqui tá Oi rosada tá Oi rosada tá Tá doidinha pra um Doidinha pra tu hein Doidinha pra É pra lourinha, é pra uivinha, é pra morena Faz-me merecer Faz-me merecer Eu invado o seu e você vem no meu esquema Faz-me merecer Vem lourinha, vem ruivinha, vem Faz-me morena, vem lourinha, vem ruivinha Vem pretinha, vem morena Faz-me merecer que eu faço valer a pena Faz-me merecer que eu faço Sujeito homem tem que ter palavra, tá ligado? Pra mim homem que não tem palavra é cuzão, tá ligado? Então dentro do fundamento eu digo legal Eu não doido é a tosta, só doido é a reta Se tudo der certo Se tudo der certo Hoje vai, vai Hoje vai Hoje vai Já está do papai É só pra quem pode Já está do papai É só pra quem pode Meninas empinem a bunda Que é o aquecimento do Planet Rock Vai Empina, empina, empina Essa eu fiz De uma forma linda e bela Eu usei palavras bastante sensíveis Amor, eu usei Usei palavras bastante singelas Pra as gatas que moram no asfalto E as gatas que moram na favela Passa nela, passa nela, passa nela, passo na cara dela Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa nela, passa na cara, na cara, na cara, na cara Ela joga o cabelo Desce gostosa até o chão Se empina, vai, se empina toda Essa é a nossa condição Ela dá pra nós, mas é patrão Ela dá pra nós, mas é patrão Olha o ritmo Ela dá pra nós, mas é patrão Ela dá pra nós, mas é patrão Olha só ela que é roupa da Armani Vem, 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 coração Ela dá pra nós, mas é patrão Ela dá pra nós, mas é patrão Ela dá pra nós, mas é patrão Ritmo Ela dá pra nós, mas é patrão Ela dá pra nós, mas é patrão Ela dá pra nós Chega! Chega de putaria Quero constituir família Só tenho 20 filhos E tô indo rumo aos 30, quer? Quer ficar de barriga Quer ficar de barriga Quer ficar de barriga Olha só meu amor Gata, se tu for responsa O papai muda a sua vida Quer ficar de barriga Quer ficar de barriga Quer ficar de barriga Olha só meu amor Se cuidar do nosso baby A pensão é garantida, vai Quer ficar de barriga Quer ficar de barriga Quer ficar de barriga E se fizer bem direitinho Te levo pro meu areio Todas gostosas gritam Vem! 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 Mariana, Juliana Marieta, Julieta Vem a Lini Asmini, Jaqueline Estefane, Francine A Paula Vem a Maura A Vanessa Andressa, Andressa Carina, Marina Sabrina, Regina Aquelma, Joelma José, Uma Vilma Carla, Iara Paula, Amanda Mana Vânia Tânia Sônia Elza Neuza Cleusa Andréia Lívia Lívia Porra! Vem! Todo mundo! Vem! 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 Ela foi na minha casa tirar E ficou cheia de marra Depois Ela tremeu de perna bambá Quando senti meu instrumento Quero ver tu rebolar Não precisa ter medo Nem sente arrepio Senta devagar Tá com medo? Tá com medo? Achar que machuca? Achar que machuca? Achar que machuca? Para um pouquinho Para um pouquinho Para um pouquinho Fica de quatro na cama Fica de quatro na cama Olha só amor É pra sentir tesão Se doer você reclama Fica de quatro na cama Fica de quatro na cama Fica de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro na cama Eu não pertenço A esse mundo Porque se o mundo é gay Eu sou de outro planeta Sou avatariano e gosto mesmo É de você Irmãos Quem gosta de chupar A perereca Faz barulho Irmãos Irmãos Quem gosta de vela De quatro Faz barulho Pode ser alto Com a machinha maga Guarda branca completa Homem de verdade É da Isso meninas Quem gosta não nega Se eu deixar cê pega 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 Se eu deixar cê pega 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 Não pode ser egoísta Vai dividir com a colega Se eu deixar cê pega É isso Pega Pega Se eu deixar cê pega 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 Meninas presta atenção Escuta o que eu vou falar Amiga Quer amiga Leva outra pra gozar Vai buscar amiga Vai buscar Vai buscar amiga Amiga Vai buscar amiga Ligeiro 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 Se eu quiser andar de jet Sua veca vai me emprestar Se eu quiser uma mansão Ela do Paquito que eu vou morar Se eu quiser um carro importado Sandrinho eu vou naquele lar Eu não quero nem saber Escuta o que eu digo Porque eu sou rico Eu tenho uma porrada de amigo Foda-se Foda-se o dinheiro Eu vou fumar Paquito no pesqueiro Foda-se o dinheiro Eu vou fumar Na diplomacia Viva o amor E viva a putaria Viva o amor Foda-se o dinheiro Foda-se o dinheiro